Música Olá, a Estação Cultura está no ar. No programa de hoje vamos conhecer algumas atrações do Festival Palco Giratório que acontece em Porto Alegre até o dia 25 deste mês. Tem ainda um bate-papo sobre o evento Bolero em alto nível e outras dicas para este final de semana, Nil. Domício, a gente começa conversando com o diretor Marco Vettori da Companhia Cênica Naldícaros de São Paulo e também com a Simone Catlan que é uma das responsáveis pela trilha sonora do espetáculo Dona Flor e seus dois maridos. Tudo bem? Muito bom. E as duas montagens, quer dizer, as montagens fazem parte do Festival Palco Giratório e que bacana chegar em Porto Alegre também numa circulação pelo Rio Grande do Sul, Marco, com duas montagens bem complexas que fazem parte do palco aí. Para nós está sendo uma alegria enorme poder estar aqui. O palco giratório para nós corresponde com o maior festival do Brasil porque a gente está podendo circular o Brasil inteiro e fazer Novo Hamburgo, Carazinho, Passo Fundo, hoje Canoas, ontem São Leopoldo e esse final de semana chegamos a Porto Alegre para fazer a Cidade dos Sonhos e depois o Anjos. Como é que é o espetáculo Cidade dos Sonhos? Bom, Cidade dos Sonhos é um espetáculo que foi criado pelos 450 anos da cidade de São Paulo. Ele assume uma função de ocupar a cidade, de falar um pouco sobre a utopia, sobre a vontade de espalhar os sonhos por aí. Então é um espetáculo que traz circo, dança, as festas populares. A gente já está vendo algumas imagens, né? Aqui tem o trabalho aéreo, as estruturas que são utilizadas para que a gente consiga exercer essas acrobacias aéreas. E ele fala sobre o descobrimento, sobre a ideia de chegar num lugar onde não se sonha mais. E trazer essa informação que vem de um mito europeu chamado Terra da Cucanha, que é muito conhecido na França e na Espanha e na Itália, mas que no Brasil entra com uma literatura de cordel como o país de São Saruê. E é curioso até porque ninguém... Ah, São Saruê, o que é isso? Por coincidência, na novela agora tem um personagem que o Fagundes faz, que é o Saruê. Então ele está muito enraizado, esse mito muito enraizado no Brasil, que fala sobre esse lugar utópico, onde os rios são feitos de leite, vinho e mel, as calçadas são feitas de lasanha, quem mais dorme mais ganha. Que é a ideia da utopia que vem nessa literatura de cordel. E a gente tem um... Esse espetáculo foi dirigido pelo Leopoldo Pacheco e por mim. E o texto é do Fábio Malavoia. Bom, essa ideia também de trazer todas as referências culturais brasileiras que acabam convergindo para São Paulo, tem um pouco disso também, dessa ideia de ir com um sonho também, encontrar uma cidade que talvez não seja tão feliz e transformar, tentar mudar esses espaços, né? É, essa trajetória que a gente vem dos 450 anos para cá, a gente pode falar que tem uma cidade que está mudada. O espetáculo foi criado para isso e hoje a gente continua fazendo esse espetáculo e a gente percebe uma cidade de São Paulo completamente diferente. A Naldícaro surge um pouco para ocupar esse lugar da cidade, para tentar preencher com as nossas necessidades de expressão artística, mas para compor um pouco mais poesia para uma cidade que era um pouco cinza para o cidadão que ocupava os espaços públicos. Hoje, com muita alegria, eu posso dizer, e a gente vem falando isso pelo Brasil todo agora, que a cidade mudou e a gente tem uma ocupação, os coletivos estão nas ruas, as ruas estão abertas às pessoas e tem algo muito vibrante em São Paulo que a gente vai poder agora também conversar e dividir com o resto do país. Uma das funções da Naldícaros hoje, com o espetáculo Cidade dos Sonhos e com Anjos, é voltar a valorizar a importância do brincar. E sem uma cidade incrível que você possa ocupar, fica muito difícil. E hoje São Paulo, de novo, nos dá essa condição. Sabe, Marco, aqui em Porto Alegre tem uma montagem que chama Cidade Proibida, dirigida pela Patrícia Fagundes, que também faz essa imersão em buscar esses caminhos das metrópoles. Mas em Anjos, você estava me contando, que há todo um processo de preparação e montagem que é bem longo para exibir o espetáculo. É, bom, a gente não... Trabalhamos com a linguagem de circense, é a nossa grande inspiração através do teatro e da dança também, mas a gente não traz os animais, não temos elefantes, mas tudo é meio que desse tamanho. Então, tanto para o Cidade dos Sonhos, que tem uma estrutura de sete metros de altura, o Anjos precisa de vários elementos espetaculares para poder contar essa história. O texto e a direção é da Erika Rodrigues, é uma intérprete da companhia que, por 20 anos, estudou minuciosamente os seus detalhes, a dramaturgia do movimento, para poder construir, através dos elementos das luzes, das sombras, das projeções, outras camadas de entendimento para divertir as crianças, para tocar os pais, a mãe e o pai, são curvas dramáticas diferentes que cada um faz. As crianças se divertem imensamente no espetáculo, porque é uma grande aventura, promovida por um garoto que está na sala do seu quarto, imaginando uma brincadeira, e, de repente, começam a surgir esses amigos imaginários dele, que são, que é essa turma, que eu não vou revelar, não vou fazer o grande spoiler aqui, que as pessoas têm que ir lá assistir, mas, através dessa aventura, a criança se diverte, através dessa aventura e desses elementos que são muito emocionantes, o pai se vê no personagem central, e a mãe também se vê nessa relação criada entre a mãe e o filho no espetáculo. Então, é bastante emocionante, é bem impactante e dá bastante trabalho. Porque é uma encenação, a gente está viajando com duas toneladas pelo Brasil inteiro, é um caminhão e uma equipe super competente, a gente sempre encontra em cada teatro equipes de técnicos super competentes também, para ajudar a gente a conseguir a montar e deixar o espetáculo super brilhante e vibrante para receber o público. E qual é o tamanho dessa equipe que viaja com vocês? Viajamos em 12 pessoas, mas a gente precisa de riggers, que são técnicos em altura, a gente precisa de montadores, e todo mundo trabalha, as atrizes, a diretora, todo mundo põe a mão na massa, de montar os cases, desmontar os cases, equipamentos que são grandes, industriais mesmo, para montagem. Isso você, quando assiste o espetáculo, você nem percebe, mas tirando a vestimenta cênica, você revela lá atrás os nossos elefantes, né? Simone, você está aqui para falar do Dona Flor e seus dois maridos, né? Que é um musical, né Simone? Que estreou já no Teatro São Pedro, com super sucesso, e que agora chega para mais uma temporada durante o palco giratório. É, é um espetáculo grande também, somos 12 em cena também, acho que está na moda essa coisa de botar gente no palco, né? E é quente, né? É bonito ver gente no palco, né? E a gente está de novo no São Pedro, é um trabalho muito legal, porque é um musical, é assim, a música é a dramaturgia do espetáculo. Não era para ser e acabou ficando, né? Uma coisa que foi sendo construída assim. A princípio, o espetáculo é Carlota Albuquerque, a Larissa Sanguiné e o Zé Adão Barbosa, fariam uma direção cênica. Quando a Carlota teve idade, não, vamos fazer uma trilha de domínio público, vamos chamar a Simone para fazer essa pesquisa de domínio público e trabalhar com os atores para eles cantarem cena e tal. Tá bom. Aí eu cheguei lá e comecei a fazer essa pesquisa dessa música, então, de domínio público, que seria isso, né? E chegou uma hora que eu digo, não vou dar conta de fazer a pesquisa, ensaiar o pessoal todo. É muito mais demorado pesquisar, né? E ainda mais sendo domínio público, não é uma coisa simples de conseguir. Então eu digo, bom, eu acho que a gente precisa de uma pessoa que nos salve. Eu chamei o Álvaro Rosa Costa, que fez a criação da trilha e aí ele completou essa trilha de um jeito incrível, assim, né? Eu sou muito fã do Álvaro. Bom, e essa trilha tem a ideia de trazer o clima das noites, banheiros, dos cabarets, dos cassinos daquele momento lá da Bahia, né? É muito interessante isso, porque a gente aqui nesse frio, né? Falando da Bahia, o que é que um grupo de atores do Rio Grande do Sul quer falar da Bahia? Bom, o Brasil é essa loucura toda que é, né? O Brasil é essa confusão, é esse caldeirão enorme que leva a gente a falar da Bahia hoje aqui, né? No Rio Grande do Sul e a falar de uma brasilidade que é nossa, sim. Então, como é que a gente daqui do Sul, eu, nem sou do Rio Grande do Sul, eu sou matogrossense, estou falando dessa Bahia como se fosse minha, né? É isso, é falar desses nightclubs, esses cabarets, essa brasilidade, essa comida, esse cheiro, por que a gente sente necessidade de falar do Brasil? E nesse momento, acho que é muito importante falar do Brasil, né? Simônia, a música é executada ao vivo, né? É, é feita ao vivo. Eu e a Kit Santos, Kit no cello, flauta e percussão, eu no piano e os atores também, né? Tocam, o Álvaro está em cena como ator também, então é incrível a gente ter o criador da trilha na cena, então assim, a música ganha um espaço muito inteiro na cena, né? Tendo o criador em cena como ator e ele toca também, ele toca viola caipira, toca gaita durante o espetáculo, é bem bonito. A Cidade dos Sonhos também tem um... Temos imagens, tem uns... Ah, tem a trilha para a gente ouvir agora junto com as cenas, isso? Não, depois a Simone vai tocar aqui no piano uma das músicas do espetáculo. O que eu ia dizer é que, falando nessa questão de Brasil, é importante lembrar que o Rio Grande do Sul faz parte disso tudo, né? Claro. E quando o público assistir o Cidade dos Sonhos, vai ver que muita gente vai identificar, da plateia consegue identificar, tanto a ombigada consegue identificar os ritmos e danças tradicionais, o maracatu, as coisas todas, que estão isso, esses folguedos todos estão dentro do ano. E estão sendo praticados aqui no Rio Grande do Sul também. Isso é interessante, vai ter essa troca também. O Rio Grande do Sul, por mais que a gente tente compreendê-lo, é uma cultura bastante europeia, muito envolvente ainda nas tradições. Ela tem uma... E isso é muito legal, porque o Estado dos Sonhos viajou muitos países aí. E é quase esse reencontro, porque as influências que as festas populares brasileiras têm, elas têm muito a ver com a nossa colonização, né? E é quando a gente representa, e tem apresentado as tradições para a população aqui, eles reconhecem as origens das manifestações, né? Da mesma maneira que o maracatu, eram as tradições negras se apresentando para a corte, e se utilizando das vestes da corte, a gente consegue ver também essa releitura da tradição dos próprios ritos e dos próprios mitos, que são europeus. É muito bacana. É quase que a gente se apresentando aqui, eu posso dizer, para um público que está vendo a releitura da própria cultura, da sua cultura tradicional. E todo mundo se diverte, né? A gente entra no final, tem um maracatu solto no espetáculo, e é bacana também, em alguns teatros que a gente percorreu de algumas cidades, as convenções não são tão habituais do público. Então, o tipo de manifestação é muito aberta, né? O público não fica quietinho, ele se manifesta e se levanta, e vai até a cena, né? E isso é muito legal, porque você vê que ele está mexendo com a brasilidade de todos nós, inclusive, da gente aqui do Friozinho do Sul, que a gente pegou um frio bom aqui, hein? Marcos e Simone, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando, então, que Cidade dos Sonhos amanhã, 5 da tarde, Teatro Renascença, e Anjos no domingo, 5 da tarde também no Teatro Renascença, e Dona Flor e seus dois maridos, sábado e domingo, então amanhã e domingo, 20 horas no sábado, 18 horas no domingo, no Teatro São Pedro, e tem mais palcos de oratório por aí. Sim, Nilton, um assunto que a gente até comentou por cima ontem, comentou não, Nilton fez uma, comentou um pouco sobre o espetáculo que assistiu na abertura do palco giratório, e a atriz Maria Alice Vergueiro, veterana dos palcos, esteve em Porto Alegre, apresentando essa peça, Wilder Horse, e a atriz é homenageada dessa edição do palco giratório, e nossa equipe esteve lá e conversou um pouco com ela, e você confere agora a conversa com ela, e seu parceiro de cena, o Luciano Chiorelli. De onde que vem esse tabu, principalmente ocidental, de se falar da morte? Eu acho que falar da morte, mais do que um tabu, é uma necessidade, porque a morte já está inserida no nosso contexto de vida. Na peça é abordada de uma forma poética, porque tem que se homenagear à morte, a morte não tem que ser temida, tem que ser homenageada, para inclusive ter o direito a recebê-la. A gente acredita que tem um direito, nós temos esse direito, tem um momento reservado para nós, único, assim como o nosso nascimento é nosso, a morte também se vai sozinho. Este momento é um momento tão especial, acho, na vida de qualquer um de nós, independente de qualquer classe social, independente de qualquer, entendeu? Raça, é um momento único que é reservado. Então nós estamos experimentando de homenageá-la, já que um dia ela vai chegar para todos nós. Esse roteiro foi um roteiro construído em conjunto, como é que foi esse processo? Esse processo começou com a dramaturgia do Fábio Furtado, que na verdade lidou com a morte da maneira poética, como já falamos aqui, e trouxe também a vontade que nós tínhamos de procurar encontrar direito o assunto da morte. E a simbologia do cavalo, né? Why the horse? O cavalo já é uma simbologia própria. Tem o cavalo da Umbanda, que é o teu corpo transformado em cavalo, isto é, em... Médio. Médio. E, então, o cavalo trouxe também a vontade que nós tínhamos de aprofundar o assunto. Há uma liberdade no roteiro por parte do Fábio. O Fábio dá várias linhas de possibilidades de improvisações. Às vezes, algumas nós aproveitamos de acordo com o que sentimos em cena, aproveitamos para aquele dia, outras vezes o público vai assistir de novo e vai falar mas eu não vi aquela cena ontem. e hoje eu estou vendo outra. Existe uma possibilidade, existe essa possibilidade. Desde que o espetáculo estreou, houve alguma mudança na dinâmica dele? Houve principalmente por causa da música. As músicas são, todas elas, traçadas pelo Berg Brecht e pelo Vaio e pelo... Eisler. Eisler. E... traçadas para o improviso. O Estação Cultura faz um breve intervalo e na volta vamos falar de dança com o espetáculo A Classe do grupo Macarenando. Tem também os cursos do projeto Bolero em alto nível. Mas antes, a Simone Rassan vai nos mostrar uma das canções, né Simone? Do espetáculo Dona Flor e Seus Dois Maridos. Outra vez teu corpo Outra vez teu cheiro Faz uma ferida Faz uma ferida Rasga Toda calma e a paz Toda vez que voltas Cala no meu colo Teu sono de morto Quase me socorre Meu prazer sem rosto Vai A outro porto Sonha Lava meu menino Leva meu vadinho Já não consigo cantar Tanta dor Num acalanto Tanto pranto Quanto Quero acordar Quero acordar O espetáculo criado A partir da pesquisa Entre dança, máscara E terror É a montagem A classe Do grupo Macarenando E sobre o espetáculo Nós conversamos agora Com a Débora Maier Que integra o elenco E a montagem Também integra A programação Do palco giratório Tudo bem, Débora? Tudo bom Tudo bem Então, como é que vocês Então reuniram Esses elementos Para apresentar Esta classe? Então A classe Ela é resultado Da oficina permanente De criação em dança Que está acontecendo E no ano passado A gente O ano inteiro A gente ficou pesquisando Sobre isso Um pouco O Diego gosta muito De brincar De trazer as coisas De uma maneira muito simples O Diego Mac Que é o Diego Mac Da Macarenando Dance Concept Ele gosta de trazer Elementos simples Para a gente brincar E a máscara Ela aconteceu No acaso A gente brincando A gente testou Uma máscara A gente achou Bacana Esse resultado E a gente foi Foi pesquisando Esse trabalho Com máscara O terror Também foi entrando Porque Ele já tem Dois espetáculos Um que fala Sobre o amor Outro que fala Sobre o humor Então agora Ele trouxe Essa vertente Do terror Então é uma pesquisa Assim que a gente Foi brincando Foi vendo Foi Para que lado Que ia E aí a gente Resultou Na classe Bom, e é um espetáculo Que realmente Tenta fazer com que as pessoas Acabam ficando imersas Nesse clima de terror Com certeza Com certeza Ele tem algumas Particularidades Assim O espetáculo Vai acontecer Aconteceu em 2015 No final de 2015 Também Lá na Casa Cultural Tony Petzold Que já é um ambiente Um pouquinho diferente E também tem Umas particularidades Na distribuição Cênica Entre atores Bailarinos Artistas E o público É um pouquinho diferente Então Fica um meio A coisa não é Normal Tem uma certa tensão Ali Tensão Exatamente Com tudo Inclusive A trilha É tudo já meio Preparado para essa tensão Coisa meio preparada Para isso Não que as pessoas Não se divirtam Porque embora Tenha essa questão Do terror Dessa tensão Do horror É o Diego Mack Dirigindo Então óbvio Que o humor Acaba aparecendo Na concepção Da própria companhia Na ideia Que traz A partir da Macarena Que é o Macarenando Tem essa ideia também De ser popular E de ter um algo De leve Nesse dançar também Claro Com certeza A Macarena Também aparece Nesse espetáculo Como todos os outros Espetáculos Do Diego Mack E é leve É para causar Um estranhamento Porque é uma Estrutura diferente Mas ele é um espetáculo Que é para ser pensado Mas de uma maneira Sutil Leve É bem bacana É o trabalho do Diego Sempre tem uma comunicação Muito direta Com o público Com certeza Eu acho Que é Porque as coisas São simples No sentido de As músicas São conhecidas As coreografias São gestos O Diego trabalha Muito com essa coisa Do gesto Muito simples De como tu consegue Fazer um tchau De uma outra maneira Transformar isso Num movimento De dança Então acho que é por isso Que o público Às vezes se identifica Porque são movimentos Simples São músicas conhecidas Então tem essa aproximação Com o público Lembrando então Que a classe Pode ser visto Até o dia 15 Deste mês Sempre sextas A domingos 20 horas Na Casa Cultural Tony Petshold Ali na Avenida Cristóvão Colombo Número 400 Muito obrigado Débora Eu que agradeço Pela tua participação Tá bom Obrigada Bom a gente Conhece agora Um pouco mais Do trabalho De Jorge Aguiar No nosso quadro Fotógrafos do Mundo Aos 16 anos Jorge Aguiar Iniciou seus primeiros Passos profissionais Como laboratorista Em um estúdio fotográfico De uma agência De propaganda E assim começou Sua trajetória No mundo das imagens Foi fotógrafo Criminalista Documentando perícias Com o domínio Da técnica Abrindo mão Do uso do flash Para ele Fotografar É um ato Pedagógico De revelação Das diversidades Culturais do mundo Janelas abertas Para a realidade Dos outros Ao completar 40 anos De carreira É especialista Em mergulhar Com rigor Nas identidades Culturais E sociais Nas comunidades E está à procura De temas Os quais Ninguém deseja ver Fotografar A periferia É afiar O fio Da navalha Nos olhos Costuma dizer No fim do ano passado Apresentou Sua retrospectiva Fotográfica Intitulada Por onde andei Composta por 30 imagens Fotojornalísticas Que ficaram Em exibição No museu De comunicação Hipólito José da Costa Acontece Acontece Neste final de semana Em Porto Alegre O bolero Em alto nível Com diversas Atividades Cursos E bailes No estúdio De dança Mara Nochan E quem nos dá Os detalhes É o professor De dança Ramon Oliveira Tudo bem Ramon? Tudo bom Graças a Deus O bolero está Em alto nível Como é que é? As pessoas estão Procurando A dança De salão O bolero Para ter Uma maneira De envolver O seu corpo De uma maneira Lúdica Sim, sim, sim Há três anos A gente faz esse evento Aqui Em Porto Alegre E devido a esse esforço De buscar a essência Da dança de salão O bolero sim Tem voltado Com força total E claro Com a ajuda Dos jovens Que eles que Impulsionam Dando sangue novo Proporcionando Possibilidades De movimentação Entre outras coisas Mas sim O bolero realmente Está em alto nível Graças a Deus É interessante Principalmente isso Que a gente fala De um ritmo tradicional Da dança de salão Mas ele vem renovado Então parte Dessa renovação E desses novos movimentos Que é o que vocês Estão tentando mostrar Nesse momento Exatamente Na verdade O bolero A gente até Apelida ele De pai da dança Porque exatamente Pela questão De ser o mais tradicional Mas só que os outros ritmos Se foram E o bolero Ele se manteve Com essa visão De pai da dança Ou seja Da melhor idade Daquele que não consegue E isso aí É a nossa luta agora De mostrar que o bolero Também pode ser renovado Que o bolero Também ele pode ser Também inovado E essa agora É essa batalha Que a gente está fazendo E tem conseguido sim Adeptos jovens Mostrando que o bolero Sim tem suas possibilidades E também tem alegria Dentro dele também Ramon São alguns cursos E também vai ter um baile Como é que vai ser esse baile? Esse baile Ele é multirritmo Por mais que o evento Se chame bolero Em alto nível Mas dentro do baile A gente vai abranger Todos os ritmos De dança de salão Samba Foxtrot Soltinho Forró Bolero Salsa Zouk E outros ritmos aí Então não vai ser só bolero Por mais que o evento Se chame bolero Em alto nível Até porque Quando a gente está falando Dessa história Do como o bolero Sendo um ritmo tradicional Ele está na base De vários outros movimentos Dessas danças Então também existe A possibilidade De alto nível De execução Quando tu fala assim De dificuldade de movimento Essas coisas Porque vendo o bolero Como base Mas os outros movimentos Mistura tudo Dá pra fazer algo Diferente nesse sentido Exatamente Todos os movimentos Da maioria dos ritmos Hoje dançado Tem a ver com o bolero Porque o bolero Ele tem uma qualidade única Você aprende a dançar Você não aprende tal ritmo Dentro do bolero Tem seus valores Pisar A transferência de peso A elegância E isso a gente executa Em todos os outros ritmos Então o bolero sim Tem tudo a ver Com os outros ritmos E seus valores Legal Ramon Obrigado Obrigado a vocês Mais uma vez Lembrando então Que o evento Bolero Em alto nível Acontece até domingo No estúdio de dança Maranocha Na rua José Do Patrocínio Número 541 Telefone para informações 5195959454 Domício Excelente Nilson Vamos encerrando Estação Cultura de hoje E a gente fecha Com mais uma dica A Roberta Sá Faz show Hoje em Porto Alegre No teatro Bourbon Country A cantora Apresenta o repertório De seu mais novo disco O Delírio Dedicado ao samba Bom Estação Cultura Fica por aqui Bom final de semana E até segunda-feira Ao vivo À 1h15 da tarde Com reprise Às 8 horas da noite Tchau 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 Tchau